O 6º Congresso com a Orquestra Serrena Mar pela Associação Caja Folia, agrupamento de escolas da Trafaria, sob direcção do professor, a João, a Rodrigues. Acho que eles merecem mais uma salva de palmas. E agora que já estamos também a fazer a gestão do almoço, já fizeram um pouco de exercício físico, vamos descansar agora um bocadinho porque vai ser preciso montar todo o cenário para a próxima parte da conferência. Vamos entrar no subtema 2. Eu vou pedir para estarem aqui no palco o apresentador e moderador Jorge Gonçalves e vou pedir às pessoas para se deslocarem até aqui porque vai ser necessário depois colocar também os microfones. Peço também a presença de Maria Velaschou, também de Pedro Grandão e de Maria Paula Diogo porque são eles que vão apresentar os temas que vão estar relacionados com este subtema 2, adaptação à crítica da cidade. Peço-lhes então só um bocadinho, são 5 minutos para montarmos todo o cenário e ficar tudo pronto para avançarmos. Muito obrigado.